E aí, galera, beleza? Vamos ver aqui um vídeo sobre ficção científica, o canal Pandora, Central Pandora. Para quem curte e quem gosta, vamos lá dar uma olhada aqui. Com mais de cinco décadas, o Planeta dos Macacos é uma das mais icônicas franquias da cultura pop. Nascida de um clássico da literatura francesa, a história do encontro entre seres humanos com uma cultura liderada por macacos passou por diferentes fases, fases que ressignificaram essa inversão de papéis, colocando animais supostamente selvagens em uma posição diferente para nos fazer refletir sobre a posição do homem no mundo, sobre o que é a civilização. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre as origens de Planeta dos Macacos. Do livro de Pierre Boulle até a sua clássica adaptação dos anos 60. Roda a vinheta porque hoje vamos partir em uma viagem para tempos distantes. Tempos onde o destino guarda uma grande surpresa para o homem. A vida de um viajante intergaláctico não é fácil. Para trazer para vocês tantos mundos da ficção científica, é preciso viajar até planetas distantes, enfrentar criaturas terríveis. Mas por sorte, eu tenho as vestimentas do futuro. Pois é, um item essencial das minhas viagens intergalácticas é a Tech T-Shirt da Insider, uma camisa que usa das melhores tecnologias. Curiosos, os dois vão atrás do seu achado. E no interior da garrafa, eles encontram uma mensagem. Confio este manuscrito ao espaço, não com a finalidade de conseguir socorro, mas para ajudar, talvez, a banir o pavoroso flagelo que ameaça a raça humana. Deus tem de piedade de nós. Mas afinal, o que é a humanidade? Contada na forma de um relato, a história de Planeta dos Macacos, do escritor francês Pierre Bou, começa no futuro de 2500, quando três homens partem da Terra em direção à estrela supergigante Beetlejuice. Esses viajantes eram o brilhante cientista Antelle, seu jovem discípulo Arthur Levian, e o curioso jornalista Ulisse Merow, que é o narrador dessa história. Chegando ao seu destino, os viajantes se surpreendem ao descobrir que existiam, ao redor daquele astro, quatro planetas. E um deles, em particular, desperta o interesse desses exploradores. Um planeta muito parecido com a Terra. Tão parecido que eles dão a ele o nome Soror, que seria irmã no latim. Logo na sua descida, os viajantes notam algo bem peculiar. Na superfície desse planeta, eles identificam estradas, casas, cidades inteiras. Mas quem seriam os seus habitantes? Explorando aquele ambiente novo, porém tão familiar, eles encontram uma mulher, uma humana apelidada por eles de Nova. Porém, não demora para eles perceberem que os humanos ali eram bem diferentes daqueles que eles conheciam da Terra. Apesar da sua forma física ser idêntica à dos viajantes, aqueles humanos viviam como animais selvagens. Se comunicando através de grunhidos, se aterrorizando com tudo que era desconhecido. E o mais intrigante, seus gestos e expressões pareciam desprovidos de humanidade. Porém, essa viagem ainda reserva para aqueles terráqueos uma outra grande surpresa. Quando aqueles humanos são capturados como caça por gorilas. Gorilas esses usando roupas, instrumentos de caça e demonstrando emoções, tal qual seres humanos. Também capturado nessa caçada, o Ulisse se deputou... Aí nós podemos ver uma certa relativização entre o homem e os primatas, né? Como é parecido na sociedade. Para então com uma civilização curiosa, tão diferente, mas ao mesmo tempo tão parecida com a sua. Em Soron, os macacos não eram divididos por nações, mas sim em uma única civilização governada por um conselho de ministros, do qual eram parte um gorila, um orangotango e um chimpanzé. E apesar de hoje não ter mais guerras e nem mesmo barreiras entre as raças, Ainda assim, os símios enfrentavam os seus problemas. Muito centrados no estudo da biologia, existia um conflito de ideias entre os orangotangos, que eram a principal autoridade no ramo da ciência, e os chimpanzés. Isso porque os orangotangos eram fortemente apegados aos antigos dogmas da ciência, que eles repetiam de cor graças à sua infalível memória. Enquanto os chimpanzés, por outro lado, eram mais críticos e questionadores. Tinham uma coisa que Ulisse descreve como um forte espírito de pesquisa. E é através dessa inversão de papéis entre humanos e macacos, que o autor traz em Planeta dos Macacos algumas reflexões bastante profundas sobre o homem. Da estagnação do conhecimento, quando se mantém apegado a antigos dogmas, até o sentido da humanidade. Aquela coisa que nós vemos como uma centelha espiritual que nos diferencia dos animais. Em um mundo comandado por macacos, que são animais conhecidos por aprenderem através da repetição, ele questiona se a nossa civilização é de fato baseada no psiquismo, ou se também estamos apenas repetindo aquilo que observamos, em um tipo de reflexo condicionado resultado de um bom adestramento. O que caracteriza uma civilização? Será o gênio excepcional? Não. É a vida rotineira? Hum... Sejamos justos com o espírito. Concedamos que é, acima de tudo, a arte. E, em primeiro lugar, a literatura. Acha-se esta realmente fora do alcance dos grandes macacos superiores? Se admitirmos que eles sejam capazes de combinar palavras, de que é feita a nossa literatura? De obras-primas? A resposta é, mais uma vez, não. Mas quando um livro original é escrito, os homens de letra os imitam, isto é, o copiam, de maneira que são publicadas centenas de milhares de obras tratando exatamente dos mesmos temas com os títulos um pouco diferentes e combinações de frases modificadas. Isso os macacos, essencialmente imitadores, devem ser capazes de realizar, com a condição, não obstante, de que utilizem a linguagem. Substituindo a menção da literatura nesse texto pelas atividades criativas de forma geral, dá até para a gente traçar um paralelo com o cenário atual da humanidade. Nós vemos uma era de repetição, onde o original, por vezes, é até desincentivado, sem contar nossas relações com as inteligências artificiais, né? Que supostamente criam conteúdo, mas não se passa de uma repetição daquilo que nós, seres humanos, já criamos. Diferente dos filmes, no livro, os símios têm um idioma próprio. Porém, mesmo com essa barreira da língua, que é superada quando Ulisse aprende a falar um idioma símio com a Zira, ele enfatiza o quanto a linguagem é muito mais do que você só conseguir repetir palavras. Primeiro, quando ao se encontrar com aqueles seres humanos aparentemente primitivos, os viajantes se frustram ao perceber que eles não conseguiam reagir nem a sinais de comunicação mais básicos, como um aceno ou um sorriso. Depois tem um outro momento também muito interessante que acontece durante um congresso científico, onde o Ulisse revela, finalmente, a sua habilidade de fala diante de um grande público. Ele dá o seu melhor no idioma símio, fala sobre as proezas do planeta Terra, mas mesmo ele falando tudo isso, o público fica olhando para ele, confuso, se perguntando se aquilo se tratava de um psiquismo ou se ele era um animal muito bem treinado. Até que, no fim, o Ulisse bate as mãos para tirar o pó do giz. E esse gesto tão simples leva aquela plateia de macacos à excitação, porque nesse pequeno gesto eles enxergam a centelha do espírito, uma coisa que eles acreditavam ser exclusiva dos macacos. Ao longo dessa narrativa, o planeta dos macacos coloca em questão também o antropocentrismo, levantando uma interessante reflexão sobre o que nos diferencia dos animais em questão de importância. Quando vê os seus semelhantes sendo caçados e exibidos como troféus, sendo cobaias de experimentos ou servindo como atrações de zoológico, Ulisse descreve a situação humana ali como humilhante. Mas por que essas coisas que nós fazemos com animais todo dia são humilhantes quando são feitas com o homem? Por fim, Ulisse, um humano dotado de orgulho, que descreve a si mesmo como uma criatura feita à imagem de Deus, aprende que existe no universo muito além do que a vaidade humana é capaz de conceber e que toda civilização, por mais que pareça grande e poderosa, um dia encontra o seu fim. Com inspirações que vão do fascínio científico à la Júlio Verne. Ao tom mais satírico de autores como Voltaire e Jonathan Swift, O Planeta dos Macacos é daquelas obras atemporais. Uma leitura que é fascinante e que guarda algumas surpresas até mesmo para quem já viu o filme. Pois é, se você já viu o filme dos anos 60, conhece aquele final famosíssimo, ele não é igual no livro. É tão impactante quanto. Mas é fato, quando se fala em O Planeta dos Macacos, muita gente lembra mesmo é da franquia no cinema. Uma franquia que teve início em 68, em um filme que hoje é considerado um dos mais importantes da história do cinema. Em 1963, quando Pierre Boulos publicou O Planeta dos Macacos, ele já era um nome bem conhecido no meio literário, muito por causa do sucesso de outra adaptação de uma história sua, a história de guerra à ponte do rio Kwai. Assim, quando O Planeta dos Macacos chegou nas mãos do produtor Arthur P. Jacobs, não tardou para um filme entrar em produção. E a primeira pessoa contratada para escrever o roteiro desse filme foi ninguém menos que Rod Surly. Muito conhecido pela criação da clássica série Além da Imaginação, Surly foi uma das mais notáveis mentes da indústria do entretenimento. Um roteirista genial e uma figura ativa na criação de uma ficção mais crítica, que usa os elementos fantásticos para comentar os dilemas sociais e morais do seu tempo. Isso porque, para ele, a arte sempre foi muito mais do que puro entretenimento. Ninguém poderia conhecer Surly ou ver ou ler o seu trabalho sem reconhecer seu profundo afeto pela humanidade, a sua determinação em fazer crescer os nossos horizontes, dando-nos uma melhor compreensão de nós mesmos. Não à toa que a sua principal ideia ao criar Além da Imaginação era justamente usar as alegorias e parábolas para comentar temas que eram tabu na época sem cair nas vistas dos patrocinadores. Afinal, para eles, a ficção científica e a fantasia eram gêneros bobos, historinhas para divertir o público e nada mais do que isso. E tem gente que acha isso da ficção científica até hoje, né? Fazer o quê? E quando foi encarregado de adaptar a Planeta dos Macacos, Surly colocou no roteiro não apenas toda a sua inventividade, mas também um tema que era frequente nos seus escritos, a guerra. Um roteiro que depois ainda foi retrabalhado junto do Michael Wilson, um dos roteiristas de Aponte do Rio Kwai e um cara que figurou um tempo na lista negra de Hollywood como um simpatizante dos comunistas. Basicamente, o trabalho de Wilson foi tornar a história de Surly menos futurista e, portanto, menos cara de se produzir. Em Planeta dos Macacos de 1968, um time de astronautas do século XX parte em uma missão de colonização interplanetária. Seu líder é o coronel George Taylor, um homem que, há tempos, não acreditava mais na humanidade. Acontece que, por uma falha, esses viajantes são levados a um destino desconhecido e um tempo desconhecido. Naquele mundo aparentemente inabitado, aqueles três homens contemplam que, talvez, eles sejam os últimos humanos vivos. Mas, então, nessa exploração, eles acabam se deparando com seres um tanto curiosos, humanos que pareciam não ter saído do seu estado primitivo. E, como se não bastasse isso, tudo fica ainda mais estranho quando vemos esses humanos sendo caçados por macacos. Esses muito bem vestidos, portando armas e andando sobre cavalos, tal qual faziam os humanos na Terra. Esses macacos, aliás, foram extremamente impactantes na sua época graças ao trabalho impressionante de maquiagem protética do John Chambers. Pois é, enquanto, para os padrões de hoje, esses macacos podem parecer estranhos, até engraçados, para a época foi uma baita proeza que usa esse trabalho de maquiagem tão complexo e que deixava os macacos completamente expressivos, sem aquela cara de bonecão de borracha, sabe? Assim como no livro de Go, o filme usa essa inversão de papéis para falar sobre a humanidade, esse adotando uma perspectiva mais focada na desumanização daqueles pertencentes a outras culturas. Enquanto no livro os símios capturam os seres humanos com um propósito primariamente científico, os tratando com um certo conforto e até se preocupando quando eles notam uma diminuição no crescimento populacional, fazendo uma alusão bem direta aos animais que são usados como cobaia, no filme a captura tem como principal propósito controle, subjugação. Tal qual um prisioneiro em meio a uma cultura de língua desconhecida, o protagonista Taylor se vê incompreendido ali em meio àquela sociedade, sem conseguir falar com os seus captores por conta de um ferimento na garganta, algo que mostra como a ausência da comunicação, a incompreensão, é um dos principais fatores que alimentam a intolerância com o próximo, levando muitos a verem até seres semelhantes como meros animais selvagens. Mas eis que acontece o inesperado. A partir daí vemos um outro lado daquela sociedade símia, o lado que trata a verdade como heresia, se apegando à negação mesmo quando os fatos estão bem diante dos seus olhos. Em um dos segmentos mais importantes do filme, os cientistas chimpanzés Zira e Cornelius são levados a julgamento diante da Academia Nacional, acusados de afirmarem que aquela criatura podia raciocinar como um macaco, os promotores de uma teoria perigosa, a evolução. Na base da sociedade símia estava um comando teocrático, velhos orangotangos que colocavam a fé à frente da ciência. Dr. Zyles era não apenas o ministro da ciência, mas também o chefe defensor da fé, enquanto os chimpanzés, por conta da sua natureza questionadora, eram colocados para escanteio. Quanto mais curiosas eram as suas mentes, mais eles eram considerados perigosos. assim vemos um mundo habitado por macacos que parece absurdo, mas que diz muito sobre nós mesmos, dos erros que cometemos no passado, mas que continuamos a repetir por muitas e muitas vezes. Uma sociedade regida por líderes manipuladores que colocam no outro, diferente, a imagem do mal, do desumano, e isso é feito através do medo e do ódio. Uma ideia que é reforçada ainda no final do filme, esse bem diferente do livro. Um plot twist que se tornou um dos momentos mais icônicos do cinema. Sim, no fim de tudo descobrimos que o tempo todo Taylor estava na Terra, em um futuro onde a humanidade tinha se destruído numa guerra nuclear e os macacos tinham evoluído, se tornado a nova espécie dominante. Aqui o filme deixa bem clara a sua mensagem anti-guerra, uma adição de Serling que expressa muito bem a tensão de um mundo que se via constantemente diante de tensões sociais e políticas, em especial os acontecimentos da Guerra Fria, que levavam muitos a cogitarem o fim por um holocausto nuclear. E uma coisa curiosa é que ao descobrimos a verdade junto de Taylor, nós passamos a ter também uma perspectiva diferente sobre o Dr. Zayus. Durante o tempo todo, ele sabia dos segredos que ficavam na região chamada de Zona Proibida e o seu ódio pelo homem era alimentado pela conhecida natureza violenta da sua espécie. Sim, por isso ele lutava tão ferrenhamente para manter o povo símio apegado à fé, a acreditar naquelas escrituras e nunca buscar pela verdade. Porém, aqueles macacos não estavam agora cometendo erros semelhantes aos dos seres humanos? Intolerância e preconceitos colocados sob o manto da heresia religiosa? Através desse futuro simiesco vemos o quanto é perigoso quando fechamos os olhos e negamos aquilo que existe à nossa volta. Pois sem olhar para a realidade, sem buscar compreender de fato o presente e o passado, até mesmo uma nova civilização inteligente pode estar fadada aos mesmos erros dos seus antecessores. O planeta dos macacos é um dos maiores clássicos da história do cinema e junto de 2001 o Modicéia no espaço de Kubrick abriu as portas do movimento New Wave no cinema. Um período onde a ficção científica adotou um tom mais crítico e transgressor deixando de lado as aventuras românticas para falar sobre o mundo contemporâneo e as suas transformações futuros que eram um reflexo direto do presente. E o filme não só trouxe essa mudança para o cinema como foi um sucesso com o público que se encantou com aqueles comentários tão cheios de imaginação. O que fez de planeta dos macacos não só uma franquia mas um ícone popular. Além das sequências em filmes e séries a franquia teve também dois reboots adaptações em outras mídias e em 2024 recebe agora um novo filme que promete ser o início de uma nova trilogia. Histórias que eu ainda vou comentar aqui no canal em outros vídeos. A começar por aquela que é conhecida como a trilogia do Matt Reeves que plot twist tem o primeiro filme dirigido pelo Robert Wyatt. Aguardem! Para muito mais universos da ficção científica continuem com a gente aqui no Central Pandora e antes de encerrar um agradecimento especial aos... Bom pessoal o vídeo foi esse até o próximo vídeo falou